Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do iNerd, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela pra acessar mais informações. Não perde tempo, clica agora. Top Nerd na parada, digam na área, conversando com mais um Top Nerd. Hoje falando dos maiores vilões do universo Marvel. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos lá, hoje serão 6 prateleiras, na última 13. Vamos começar. Vamos colocar o MUTOP do Homem-Suamiga 3. O Homem-Suamiga Quantico. Quantomania. Ele merece estar aqui. Esse personagem é bizarramente estragado. Trabalho com o personagem. Então, eu acho que ele já seria o primeiro a ser colocado. Agora, vamos analisar um pouquinho os vilões. O meu critério vai ser em cima da força, susto, medo, importância, relevância, entre outros motivos, tá gente? Por isso, eu vou colocar o Capitão Marvel aqui. Ele já soube manipular o Capitão Marvel. E só. Não mostrou. Um vilão muito abaixo da protagonista de força. Não deu aquela situação de medo. Igual o vilão do Eternos. Que segue a mesma linha. Não mostrou medo. Não mostrou uma superesão. Não mostrou, em um momento, ser um adversário relevante. A contrar dos dados que mostrou, são um vilão forte. Porém, o Torbencia facilmente ele, né? E esse é o dado parte de outro vilão, né? Então, eu coloco ele aqui. Agora, cadê? Aqui. Eu acho que eu estava procurando. Eu posso mandarim. Filme, eu fiz. Muito culpa do vilão. Filme fraco. Sem carisma. Sem desvoltura. Por isso, ele fica aqui. Analisando a cutinha aqui. O Grandmaster, eu vou por aqui. Que ele é mais engraçado que outra coisa. Eu falei que é mais um Aliveu Comics. Mas, não tem um cara que... É um ditador no planeta. Não tem como não colocar ele como vilão. Mas, ele tá aqui mais ficado. Ele é um vilão, né? Mas, ele entra mais aqui. E coloque ele mais abaixo por causa disso. É um herói mais engraçado que outra coisa. É um herói mais engraçado, né? Vou analisar um pouco mais aqui os vilões. Ah, coloquei o rino do... Ah, ele não faz parte do MC. A partir do momento que tem o multiverso. E o Andy Garfield faz. Ele entra. E ele é um vilão facilmente derrotado. Só que, por uma homenagemzinha. Então, ele tá aí pra... Realmente ficar nessa prateleira, tá, gente? Deixa eu dar uma outra sapeada. É... Os elfos negros, vou pôr aqui. O líder. O Malif. Aqui. E ele parecia que isso é um vilão grande. Mas, na reta final, no meio pro final, não se mostrou. Muito dependente da joia, do infinito. E ele merece estar aqui onde ele tá. Toma mais uma olhada aqui. Vou pôr... O canistro aqui. O vilão do Doutor Estranho. E também que o Conjuvante, né? Que, na verdade, Dorlano não era o vilão, né? Que faltou lá pra ele. E eu sinto que faltou aqui. Eu adoro o ator. Eu acho que ele é super talentoso. Porém, eu acho que falta um pouco mais de química pra ele. No personagem. Vamos ver aqui mais. Eu vou pôr nessa última prateleira. Vou pôr o filho Ogro do Ditanos. Porque é o Ogro do Tamonte dos filhos, né? E acredito que ele tá na prateleira bem correta sobre isso. Agora o próximo. Mesmo que o Deacalipto, o Robin Redford. O Alexander Perth. Acho que é o Interacy. E ele foi mais um político, né? E... Vamos dizer assim. Não chegou a mostrar uma força. De no momento que a parte política é de arrujada. E ele mostra bem limitado, né? Então falta agora nessa paga aqui. Falta um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dez. Sete. Oito. Nove. Dez. Ponto. Mais dois nessa categoria aqui. E ver se os outros dois que eu vou pôr. Deixa eu dar uma galhada de todos de novo. Vou pôr os outros dois filhos de Itanos. Eu acredito que eles estão aqui bem montados aqui. E pra não ficar tão distante, mas eu vou achar ele mais engraçado. Tem mais diálogo. O Falso Diabono já entra aqui em cima. Agora vamos dar mais uma olhada. No que temos no cardápio. O Largato pode entrar aqui. Eu acredito que já é uma boa posição pra ele. Deixa eu dar mais uma olhada em todos. O Abominável. Acho que já pode entrar aqui. Fazendo parte de um dos piores filmes da Marvel. O que mais que eu posso já pôr aqui. Por causa da participação. Mas ainda acho que ele vai voltar. Dorlamo. Vamos pôr ele aqui. Porque ele é muito poderoso. Mas vai ser muito, 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 um pouco trabalhado, né? E isso aqui tem aquela cena que é muito legal. Do Tuxi aí. Voltei por lá. Dorlamo. Vim barganhar. Enfim. Ele se morre um milhão de vezes. Bom, vamos lá. Continuar analisando os vilões. Se fosse o eletro e sol do espetáculo da Marvel, aí eu colocaria aqui. Mas ele deu uma pena evoluída no sem volta pra casa, né? Por isso que eu tô pensando em não pôr ainda ele. Eu vou pôr o chicote de... Já tá aqui o chicote negro. Que já tá nesse patamar aqui. Com o treinador. Tá chegando em seus inimigos aqui de carisma, né? E a fantasma do homofoniga também tá aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu acho que tá nesse patamar aqui. Uhum. O Vale Infernal já pode entrar aqui. Eu acho que as cenas de atalbidem são espetaculares. Porém, não é um vilão mais manipulado, né? Se fosse o vilão, né? Deixa eu dar mais um pouquinho que eu vou pôr. Os outros fizeram aqui mesmo ultimações. Tem mais carismas. O vilão do Homem de Ferro 1. Acho que tá bem classificado aqui também. Eu acho que é o outro que se aproveitou da tecnologia do Stark. O Abaia. Só soube se aproveitado da tecnologia. E é um cara por esquerda quase no mesmo futuro do Alexander. Mas como ele tinha acesso à tecnologia, ele consegue se destacar um pouco mais, né? Vamos ver... Vamos ver... Vou pôr o Conan. Mesmo ele sendo forte, então... Como ele não passa de ser um moleque com poder, com machado. Então, eu acho que aqui já tá bem posicionado também. Deixa eu ver... Ele fica quem mais tem aqui. E... Sempre a última vaga é aquela que você fica com dó, né? Que ele vai se dividir. Tipo a atilheira, né? E vou pôr o pai do Chikishi. O verdadeiro mandarim. Que ainda... No filme, ele... Ele é um cara poderoso. Ele é um vilão. Mas que tem que... Vamos dizer assim... O amor vence, né? De verdade aqui. Então, é... Acho que aqui ele já tá numa boa posição. Agora vamos subir pro... Pro próximo nível de vilões. E cada vez os vilões vão ficando mais topzera. Eu acho que o Jaquita Vermelha já pode... Não, Jaquita Vermelha. Jaquita Amarela. Já pode entrar aqui. Ele conseguiu fazer dois personagens dentro do universo MCO. Um muito ruim. E um muito bom. Aí que agora abriu a classificação de vilões. Grande a tradução. Acho que o Electro já pode entrar aqui, né? Deixa eu dar mais uma olhada. Que difícil, porra. Olha os troços. E o... Cabela Vermelha. Entra aqui. Com o Ego também já entra aqui. Nossa, porra. Cada um, cada um só tem uma espécie. Essa aqui tem muito carisma e pouca força, vamos dizer assim. E aqui tem muita força e pouca carisma. Acho que é equilíbrio aqui dos heróis. Acho que eles chegam aqui no... Essa é a prateleira deles aqui já. Gente, eu tô comprando comparados aos que estão aqui, tá gente? Que se você olhar o Ego tem muito mais carisma aqui, muito aqui embaixo, tá? Agora... Quem vai completar essa prateleira, hein? Ela, em um senso super poderosa, Kate Brush, interpretando, eu acho que já tá de bom tamanho aqui a participação dela nessa prateleira. É... É... O Mistério. O vilão que mais tecnológico e carismático, que tem manipular o Homem-Aranha. Acredito que aqui já tá na... Um bom nível pra ele, comparado a todos os outros que temos aqui, né? E o Bunger, já tá na hora dele também. Eu não sei o que o pessoal adora esse vilão falando tão bem no tema da crítica. Eu não acho que ele é tão assim, ameaçador assim. Eu acho que ele já chegou no nível... Adequado dele aqui no... Top Nerd. Talvez eu vou elegir nos riscos que temos aqui. E... Ai, ai, deixa eu pensar aqui, então, um pouco abaixo. O Abutri. O Abutri também, acho que já tá de bom tamanho todo mundo nessa prateleira. O Akokane faz muito bem ele. Então, ele é um vilão que tá um pouco de medo. A roupa, o traje, o visual dele. Mas ele em si... Não é um... É, ele é meio psicopata, sim. Mas depois muda um pouco também a trilogia. Pelas nos filmes, né? E quando tá na cadeia, eu mostro um cara tão... Tão mau, assim. Ahn... Deixa eu analisar mais um pouco. Aqui a batata é só o... Cada vez mais medonho, o visual dele. Tá chamada. Então, será? Eu gosto tanto do carinho ou do Bano Rema. Mas eu não quero colocar ele ainda agora. Alto, porque eu vou falar um doido. Hum... Doutor Topos. Wind verde. Lock... É, eu vou pôr o Tano, sim. Uhum. Uhum. Ou Kang. Ultron. Seja uma boa colocar o Ultron, viu? Ultron, vários Ultron. Uff. O Namor. O canisseiro de Deus. Um vanda. O vanda ficou bem legal com o venda no multiverso. No Doutor SN1, no multiverso da loucura. Ai que difícil, agora ficamos com uma coisa segregada, mas vou pôr o Auto Revolucionário, eu acho que ele tá aqui, ele mostrou ser um cara muito medonho, muito do mal, muito psicopata, mas acho que aqui é o nível dele, e já vou pôr o Barão Zemo, um Carisma aqui, consegui fazer os Vingadores Tretário entre eles, pura manipulação, Ultron, acho que entra aqui Ultron, um Exército de Homem Soda, outro Vardas para tentar destruir, Ultron Octopus, acho que já tá no bom nível aqui para ele, ele é um ótimo vilão, gosto muito do carisma dele, forte, cuidadoso, bom vilão, tá aqui na terceira prateleira aqui, os vilões a gente tá fazendo de alto nível aqui né, ele diz que o Namor também tá nesse nível, ele mostrou em presença como vilão, chegou a mim, lutando lá em Pantera Negra, com assustando o país mais poderoso aqui na terra, o Ultron foi o primeiro do vilões de Vingadores a cair aqui já, agora vamos ver aqui o que é o Rufor, para fechar essa prateleira, a banda, acho que tá num ótimo patamar para colocar a banda aqui, eu vou colocar o Kang aqui, mas eu acredito que o Kang ainda vai subir de prateleira, ele ainda vai ser mais top do que eu tô colocando aqui, mas hoje ele tá aqui, nesse outro patamar aqui de vilão, é, o Gord, a camisa dos deuses, aqui, tá muito bem colocado, o nosso querido William the Fall, como duende verde, fez um ótimo, fez um Homem-Aranha, um duende verde, e quando a gente faz um volta para casa, ai que maravilha de duende verde, esse copaco do mal mesmo, de uma personalidade muito bem definida, é uma atuação de gala, e para a medalha de prata, vai para o nosso queridíssimo Loki, o Loki é o nosso Deus da trapaça, ele vem de carinho, é um dos personagens mais engraçados do universo Marvel, é, tá virando um anti-herói, que agora tá, com a sua fé aí, tá definido bem, porém, foi o nosso primeiro vilão dos Vingadores, fez um bom, bons filmes com o Thor, é, acredito que é um trans muito bem desenvolvido no universo Marvel, acho que é um dos favoritos de todos os personagens da Marvel, é, é, só carisma, só carisma mesmo, e, tá aqui com a medalha de prata, e, obviamente, o mais medonho de todos, o cara que só te aparece assustado todo mundo, o Thanos, o homem que destruiu metade do universo num estalar de dedos, e, mais do que justo, ele ser o top nerd da parada, e aí, gostaram do vídeo? desce o like aí, pra apoiar o canal, então, comente aí embaixo, se você montaria dessa forma, os seus vilões, quero saber quem seguiu os seus vilões, não esquece de comentar aí, é, deixar sugestões de temas aí, pra no próximo vídeo, e, compartilhe com o seu amigo, né, de fã da Marvel, que eu tenho certeza que ele vai gostar muito do fundo do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, assista esses vídeos que estão sendo colocados aí na tela, se inscreva, tenho certeza que você vai gostar, um grande abraço pra você, fique com Deus, e fui!